Bom, tenho o prazer de estar aqui em Los Angeles com um dos grandes produtores brasileiros de cinema aqui em Hollywood, meu amigo Frederico Lapenda. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você, Júlio. Estava um pouquinho assustado com esses terremotos de ontem, que eu não te montava. 7.1. 7.1 foi de ontem, o dia de ontem foi 6.4. Mas tu é freguês, tu quem morou no Japão. É, porque jogou, mas não precisava ter isso aqui, cara, porque eu estou há uma semana aqui. É que você chegou em Los Angeles, você estremeceu até. É, eu tremi as coisas aqui. Muito pouca gente sabe do todo o teu histórico do MMA, quer dizer, assim, hoje em dia as pessoas te associam muito com produção, com cinema e tudo, mas assim, não sabem do todo o teu histórico. Eu queria que você contasse um pouquinho desse histórico seu do MMA, de ajudar no pay-per-view, trazer para o Brasil, isso tudo. A coisa do MMA surgiu depois da faculdade, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com limão, que era uma faixa marrom do Hickson na época. Ele me apresentou a Hickson, eu fiquei amigo do Hickson e quando teve o primeiro UFC ele me chamou. Isso já aqui em Los Angeles? Já aqui, em 1993. Você veio para cá com que idade? Eu vim em 87, com 18 anos. Você morava em Recife? Em Recife. Fiquei de ófundo de pai aos 15 e com 18 vim para cá. E aí, com a cara e com a coragem, com 800 dólares, cheguei aqui. Fui morar com a família americana, fiz high school. Depois da high school, fiz college. Paralelo, eu entregava pizza, juntei grana, abri uma loja de carro. Fui para a faculdade de cinema. E quando eu tinha uma loja de carro, a comunidade brasileira comprava carros a mim. Dentre eles, Hickson. Então, eu vendia um carro a Hickson, dois, três. Então, o Hickson já está aqui há bastante tempo também, né? Há bastante tempo. Porque o Higa, o nosso amigo Higa Machado, que é nosso amigão em comum. Foi até o aniversário dele aí, ó. Foi, é de ontem. Mas aí foi isso aí. Na faculdade, o professor falava que a violência e sexo dava muita audiência. Eu sabia que eu não ia para o mercado de sexo. Então, eu gostava muito de filme de ação. Os filmes que me inspiraram quando eu era novo eram filmes de ação. Então, eu meio que via ali. Porém, o professor também falou que naquela época fazer filme era muito caro. Então, ele falou que ninguém da classe ia conseguir fazer cinema. E que televisão, na época, estava crescendo. Iam ter vários canais. Isso é pré History Channel, pré tudo. Não só ele falou que ia ter um NBA Channel, mas esse cara falou que ia ter o Lakers Channel. Foi até um produtor que fez um filme com o Tom Hanks e a Daryl Hannah, que ela era uma sereia. Se você lembra, em Nova Iorque. Resumindo, dessa exposição ao UFC, que tinha acabado a faculdade. Aí, quando eu fui exposto ao UFC, eu vi uma oportunidade, o professor falou, da violência, da ação. Eu falei, acho que é por aqui que eu vou. E era um momento que ninguém... As pessoas não entendiam muito o que estava acontecendo. E eu acho que eu enxerguei um pouco ali. Isso você lembra mais ou menos que ano? 12 de novembro de 1996. A verdade é a data. Porque foi o primeiro UFC. Naquela época, o boxe ainda era o grande esporte. E reinou por muito tempo. Pô, eu no Brasil assistia todas as lutas do Mike Tyson. Tinha gravado o Sugar Ray Leonard, The Rolling Field, tudo isso. Então, eu assistia tudo que é luta. E a luta, eu não lembro direito quando foi que começou. Primeiro, era muito jiu-jitsu no Brasil e depois luta livre. Teve duas jornadas. A primeira, de 93 a 2000. 2000 foi quando um senador que tentou ser presidente da República, John McCain, proibiu. Ou seja, imagina que no pay-per-view dos Estados Unidos, mostra sexo 3X e proibiram o MMA. Porém, McCain, muita gente fala que a mulher dele era dona de distribuidora de cerveja. E que o pessoal da cerveja que apoiava o boxe tinha medo do crescimento do MMA. E aconteceu, né? Na verdade, o MMA superou o boxe. E hoje é o que é, né? Como é que foi que você começou a inserir isso no mercado com a história do pay-per-view? Eu comecei, eu fui pro primeiro evento com o Rickson, convidado dele. Aí depois, teve o primeiro evento dele no Japão, ele me chamou pra eu apoiar. Eu trabalhei no evento. E aí depois eu resolvi fazer a minha carreira solo. Contratei dois lutadores brasileiros, o Amaury Biteti e o Marco Uas. O Amaury Biteti, que eu conheço, é. E o Marco Uas. Convidei o Vitor pra vir me visitar, ele na época tinha 16 anos. Que é meu amigo de infância, jogava bola comigo, era como zagueiro. Exatamente. Abri uma academia de jiu-jitsu com o Vitor e com o Carson, perto da UCLA, em Westwood. Mandei o Amaury pra um evento no Japão chamado K1. E no UFC 5, o Roryon saiu do evento, ele era sócio. E quando ele saiu, houve uma abertura de um espaço. E eu consegui encaixar um cara que na época era o Marco Uas, que era um rival. Porque existia muita rivalidade no Brasil na época. Então, num lado você tinha luta livre e no outro, no outro, jiu-jitsu. Então, eu coloquei o Marco Uas no UFC. No UFC 6, eu trouxe ele pra Wyoming, apresentei ele numa entrevista pro Pay Per View. E aí depois, ele veio pro UFC 7 e ganhou a luta. E não só isso, mas foi o marco do primeiro lutador completo de MMA. Até então, quem tinha ganho pro UFC, eram lutadores de jiu-jitsu, de wrestling e sambo. O que foi o negócio do Brazilian Dream Team que você fez? É, porque quando eu abri essa academia com o Carson, na verdade, quando eu assisti o UFC 5, o Roryon perde a luta, empata com o Shamrock. E eu vi todos os lutadores que eram rivais do Shamrock correr pra abraçar o Shamrock porque ele tinha tido um empate com o brasileiro. Naquele momento, eu entendi que era todo mundo contra o Brasil. E eu cheguei pro Carson, na época que era meu sócio na academia, e falei Carson, nós precisamos nos unir, acabar com a rivalidade do jiu-jitsu e da luta livre, porque tem que ser agente contra o mundo. Se ensinar o segredo do jiu-jitsu, um reinado que os brasileiros possam ter, a gente vai perder. Só que existe uma rivalidade muito grande do jiu-jitsu com a luta livre. Então, quando o Carson topou fazer isso, o Valide não concordou, o Murilo e o Bustamante, que são muitos meus amigos hoje. Mas aí foi uma polêmica, gerou até uma briga entre Valide e Edson, que é um lutador de jiu-jitsu lá. Valide gosta do lado. Gosta. Agora tá com o Renzo aí, coisa tá feia. Aí deu em briga, foi um negócio feio. Nessa época, eu quis criar o Brazilian Dream Team, que reunir todos os brasileiros empresariados por mim e administrados pelo Carson. Mas não consegui, era muito cedo. Aí, um tempo depois, os meninos Murilo, Zé e Bebel criaram o Brazilian Top Team, que na verdade é do Embrião. Me corri se eu estiver errado. Naquela época, também, o UFC não era essa coisa tão grande assim. E tinha muito evento no Japão. No Japão, eu lembro que eu morei de 92 a 94 e o Bob Sapi, aquele grandalhão, acho que meu pai e o Bob Sapi brincavam que eram os dois estrangeiros mais famosos do Japão. Ele chegou a ter 100 produtos, cara, com o nome dele. Não, incrível. Tudo comercial, ele fazia comercial pra cacete. Tudo, tudo, tudo. Mas o UFC não tinha representatividade pra quem não era do mundo de lutas. Sim. Mas todo praticante de artes marciais, quando assistia aquilo, ele pirava. Era um show, né? Era uma coisa nova. Era um sonho. Porque, finalmente, você teve um laboratório, que era o Octagon, onde você ia provar qual era o melhor estilo. Porque, na verdade, quando a gente era garoto, todo mundo queria saber qual era o melhor estilo de luta. Então, o Octagon acabou. Mas ele matou. Ele respondeu essa pergunta. Então, foi muito importante. Porque eu sei que você foi pra outro caminho depois e tudo, mas assim, pra você, depois de tantos anos, você olhar assim e falar assim, caramba, o UFC foi vendido agora por quantos bilhões? 4,4 bilhões. 4,4 bilhões. Quer dizer, você não pensa assim, às vezes, cara, eu podia ter investido mais nisso no início. Porque é uma loucura, assim, é uma coisa, não só o UFC, né? Olha, já tem o Bellator, que é meio que os veteranos do UFC, quer dizer, já estão criando até eventos de veterano. Não, Júnior, pra te falar a verdade, eu não tenho essa nostalgia. O que aconteceu com o Dana White, na verdade, ele estudou, ele foi pro High School com o Lorenzo Farquita, um cara que herdou do pai 12 cassinos e uma fortuna de 4 bi. Então, o que é que acontece? O Dana White, quando ele comprou o UFC por 2 milhões de dólares e conseguiu reter 10%, porque ele atraiu o investidor, que era o amigo dele, ele gastou 40 milhões de dólares. Porque, na verdade, ele não era acostumado a... ele não sabia nada da luta e nunca tinha promovido o evento de luta. Então, imagine você que... qual é o amigo que investe no outro e deixa ele errar 1.000% e segura a onda? Mais de 1.000%. 2.200%. Vamos supor que você me emprestasse 10 dólares pra eu abrir uma banca de limonada aqui na frente da casa. O negócio dava errado, ele pedia mais 10, mais 10, mais 5, mais 30. Ia chegar um ponto, você ia chegar pra mim e falar, Frederico, vamos tentar vender chiclete? Não dá. Me devolve cinquentinha aí pra eu tirar meu... Mas vamos supor que o dinheiro não representa nada pra você, porque não representava nada pra Lorenzo. Ele queria que o negócio desse certo. Mas imagina que ele deixou Dana White perder 2.000% do que ele investiu. Então, o Dana White é um cara que merece muitos milhões que ele fez. Muito crédito. Muito, muito. Não só isso, todo mundo que é da velha guarda, hoje se beneficia pelo trabalho dele. Não, é inacreditável. Então, ele realmente... O que gera de dinheiro, né? Não só... Cara, do árbitro que as pessoas conhecem, do apresentador, do cara que é o Joe Runger, por exemplo, que era entrevistado. Agora tem um podcast, o cara é famosíssimo. Tem um cara que apresenta os lutadores, que tem aquela frase dele, que fala... Como é que é? It's a... No Brasil, ele vai no Brasil, o estádio inteiro. Então, assim, virou uma... parece que é até uma série, parece até um filme. E mais que isso, ajudou também. Imagina você é um pai, antes colocava o filho para aprender Karatê, achando que ele estava aprendendo a se defender, o menininho na rua tomava um café. É, do jiu-jitsu, do jiu-jiteiro lá no Brasil, né? Então, agora, pelo menos, eu acho que uma das coisas mais importantes que o MMA trouxe para a nossa civilização é que se um pai ou uma mãe quer ensinar o filho, quer dar as ferramentas para ele se defender na rua, ele vai poder escolher a arte certa, né? É, a própria proteção mesmo. Pisar. Para a mulher, eu vi lá a Kira Grace falando sobre isso. Espetacular, né? É, legal demais, né? Para a mulher, você vai a mulherada aí arrebentando hoje. É. Estão ganhando, estão lutando bem, tem mulher que luta melhor do que muito homem, né? É, é verdade, é verdade. E o brasileirado, assim, apesar de estar em uma nova geração, continua ali pau a pau com os americanos. Quando eu olho em retrospectiva, cara, o plano que eu tinha do Brazilian Dream Team, a gente teria com... Eu sugeri também para a Globo, na época, para comprar o UFC. Porque imagina que o UFC, eu cheguei a conversar com um presidente de um dos canais e falei, porra, vamos comprar. E o cara falou que não, que aquele não ia crescer. É, tem umas histórias aí da Apple, da Netflix com a Blockbuster também, que a Blockbuster teve a chance de comprar na época e não era nada e hoje virou bilhões e o outro está falindo. É, mas o UFC tinha que ser nosso, cara. Porque, na verdade, como o embrião, 25% era de um brasileiro, do Ryan Grace. É, da família Grace. E como ele não teve envergadura para negociar com os outros três sócios, dois, na verdade, ele perdeu a posição. Não teve alavanca. Acabou que quis o destino que o Brasil fosse grande, acabasse sendo grande parte disso, porque tem vários eventos no Brasil, né? Sem dúvida. Isso é uma barata. Sem dúvida. Não. Foi maravilhoso para a vida de muitos lutadores que puderam ajudar seus pais, vivem uma vida bacana. E é o segundo país, né? Os Estados Unidos e depois o Brasil. Sem dúvida. E virou o segundo esporte no Brasil. Acho que é isso que você ia falar. É, exatamente. Que é uma coisa complicada. Muito difícil, né? Criar um espaço. Eu me lembro de uma luta que eu fiz, a primeira luta que eu fiz no Japão em 96, que eu produzi na banda e batei o futebol, cara. Até a Globo teve uma época que queria mostrar uma luta ou outra em videotape e não deu certo, porque o pessoal reclamou que não dá, tem que mostrar ao vivo. É muito bacana, né, cara? É um show. É um show. Nesse negócio todo aí, nessa maluquice toda do UFC do início, quando que você resolveu fazer a transição? É, vou para outro lugar aqui, vou para cinema. Como é que começou isso? Eu sempre quis fazer cinema, né? Então, a televisão foi um processo de engrossar a casca, de amadurecer. Eu era muito novo, imigrante, órfão. Então, você chega num país estranho, você não tem envergadura para entrar num set de filmagem, comandar uma produção. É desafiador, né? Exige uma personalidade X, uma autoconfiança. Então, eu fiz essa transição. Os 10 anos que eu tive de MMA me deram essa envergadura. E chegou num momento que foi no final do ano 2000. Não, depois do ano 2000, 2001, 2002, o esporte estava em baixa, ficou ilegal no pay-per-view. Eu cheguei a fazer o último pay-per-view nos Estados Unidos. Só que os números caindo, eu segurei a empresa há dois anos, mesmo com hemorragia, perdendo grana, colocando dinheiro bom em coisa ruim. E aí, eu analisei o que é que eu queria da minha vida. Era um ponto, depois dos 30 anos, que eu falei, poxa, o que é que eu quero? Qual é o meu sonho? Como o meu sonho era fazer cinema, eu falei, eu acho que é o momento de eu fazer a transição. Porque se eu não fizer aquilo, se eu ficar mais 10 anos no MMA, não vai dar mais. Engraçado, você falou um negócio do ilegal, eu não lembrava disso, não. Porque em Nova York, até recentemente, eu não podia também fazer lá. Há pouco tempo, né? Uns dois anos. Graças ao Renzo, inclusive. É verdade, ele me contou essa história. Aí, quando você falou assim, pô, vou realizar meu sonho. Pronto, aí eu me separei, minha filha voltou para o Brasil. E eu passei, num momento, assim, analisando a minha vida. E aí, numa dessas jornadas, eu cheguei à conclusão que era hora de, mais uma vez, recomeçar um novo desafio. Então, mas por que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que quer, que sonha um dia com ser o que você é hoje aqui. E qual é o primeiro passo? Porque o cara, entendeu? Para o artista, ele faz um curso de teatro, ele começa a vir para casa. Como é que uma pessoa... Qual foi o teu primeiro passo no caso? Eu me preparei academicamente. Hoje em dia, tem vários produtores que não estudam. E meio que aprendem no trabalho. Na prática. Na prática. Eu sou a favor da pessoa se preparar, entendeu? Eu acho que tem uma vantagem. Então, se a pessoa quiser ser produtor... Se o cara, o sonho da pessoa é ser produtor, é uma coisa. Ator é outra. Então, a tua pergunta é produtor ou ator? Não, produtor. Lógico. É o que eu te falei. O ator, eu acho que ele sabe mais ou menos, né? O curso e tal. Ele vem para cá, entra numa escola de cinema e tal. Agora, produtor é diferente. Eu acho que é trabalhar em produção. Eu acho que é o segredo. Se eu fosse recomeçar outra vez, na época eu tinha grana para pagar a faculdade. Mas se eu fosse recomeçar, eu ia trabalhar de graça. Eu ia pagar a minha gasolina. Porque tudo na vida é relacionamento, é network. Então, se você faz amizade, e se você começa um relacionamento e sempre está pedindo, quando você não tem capacidade, as pessoas já olham com pena. Pena não, eu acho que é querendo ajudar, querendo que a pessoa dê certo. Porque vem uma simplicidade, uma disposição. E sabe o que é um sacrifício, que todo mundo precisa ganhar. Então, se o cara se submete a não ganhar, é porque ele está sacrificando em outras coisas. Era o que eu faria. Era o meu conselho. Mas afinal, o que você fez? Como é que foi o teu primeiro passo? Eu, como eu tinha minha própria grana, eu financei o meu primeiro filme. Segundo e terceiro. Corajoso. Corajoso. Pois é. Qual foi o primeiro filme que você é? O primeiro filme que eu controlei tudo foi Bad Guys, com Cade Del Castillo. Que é uma atriz mexicana, que é como se fosse uma Juliana Paz. E que recentemente estava envolvido no escândalo com El Chapo e Sean Penn. Sean Penn. O primeiro filme que eu fiz com o meu controle total foi esse, Bad Guys, com Rampage. Jackson, que é um dos campeões do UFC. Outro ator. Um pessoal bacana que meio que todo mundo que fez o filme cresceu, sabe? Deu uma graduada. Aí depois fiz um filme que eu coloquei o Luciano Zafi, que foi um filme de terror chamado Nightmare Man, O Homem do Pesadelo. E aí eu financei a metade desse filme e consegui lançar em 400 telas nos Estados Unidos. Via Lionsgate, que é um negócio bacana. E nesse filme... Só para desculpa te cortar, mas esses filmes que você começou a fazer, você lançou uma... Você começou uma produtora, não foi? Eu fui, exatamente. Ah, então... Eu criei uma produtora chamada Paradigma, em inglês, Paradigm. Paradigm. Fiz o segundo Nightmare Man e fiz um... O cara que escreveu o filme Nightmare Man, de um roteiro de comédia, ele me vendeu por um dólar e eu vendi por 100 mil dólares. Vendeu por um dólar o roteiro? Foi isso. Ele queria fazer o filme muito, ele viu que a primeira negociação foi rápida, ele pensou, pô, eu acho que esse cara vai conseguir fazer outro filme meu. Eu tinha esse filme que ele queria fazer, o sonho dele, que era o filme chamado... Um dólar é sacanagem, podia ter pedido um pouquinho mais. Foi malandro. Um dólar e cinquenta, né? Um dólar e cinquenta. Talvez eu não pagasse. Eu ia pedir uns cinquentinha, pelo menos. Mas foi legal. Pode pedir, né? É, pode pedir. O problema é... Não quer dizer que vai receber. O comercial do cara, quer pagar quanto? Deu um rolo danado, você sabe, né? Não sei não. O cara falava no comercial, você lembra? O pessoal falou assim, quer pagar quanto? É no comercial. O cara falava assim, quero pagar... Só que o preço era dois mil reais, eu falava tipo quinhentos. Só que as pessoas começaram a ligar pra lá e falar, quero pagar cinco reais. Ah, não pode. Mas, ué, mas você falou no comercial. E aí a pessoa entra com o processo, é um perigo. Então tem que ter cuidado com o que fala no comercial. Mas aí conta, aí você... Aí pronto, aí comprei esse roteiro por um dólar. O nome desse filme é Ataque das Louras no Brasil. Foi até lançado lá pela Globo. Entreguei ao irmão de Pamela Anderson, que também é escritor, o Jerry. Ele levou pra Pamela. Pamela concordou em fazer o filme. O cara que dirigiu Porcas 1 e 2, concordou em dirigir. E uma atriz que fez 007 aí, que foi casada com o Charlie Sheen também, Denise Richards. Ah, eu conheço ela, Denise Richards, sim? Em 30 dias eu consegui o... Porque é impossível você fazer o package. Eu consegui o diretor e dois atores. E com mais de 45 dias entrou a grana, cara. Foi o melhor dólar da minha vida. É, o melhor investimento do seu. Melhor investimento. Mais barato também, né? Como é que nessa época, assim, quando você começa, já que você fez dois, três filmes, assim, pra quem olha e vê, assim, como é que é a indústria aqui do cinema e do mercado de aqui, Beverly Hills, essa região, como é que você sente que você começa a ser respeitado e as pessoas começam a notar você? Como é que funciona essa dinâmica, assim? Cara, é engraçado, porque quando você acaba de produzir um filme, você tá desempregado de novo. Toda vez é um recomeço. Então você nunca chegou. Você nunca chega. Não tem nunca estabilidade, né? Então é quando você recomeça novamente, mesmo que você tenha grana, cacifado, relacionamento, aí você, pra conseguir um ator que tá disponível na data que você quer filmar, é um problema. Aí consegue o ator, não consegue o diretor. Aí consegue o ator e o diretor, não tem espaço pra distribuir. Enfim, pra alinhar tudo e conseguir a trabalhoso, então... Isso quando você tá produzindo. Agora, não vem também pedidos, por exemplo, tipo, quero você pra ser meu produtor. Aí acontece, às vezes, que é o que eu procuro focar mais, a coisa que já tá andando. Porém, você não tem muita intervenção artística no projeto. Eu já chego um filme que um produtor me liga falando, eu tô com um filme assim, quem vai atuar é... Então você entra mais como um facilitador. E você ajuda com a distribuição, com parte do financiamento. Mas mesmo com essa coisa de você não saber, né? Tipo, terminou um, ficou desempregado e tal. É isso que eu perguntei do relacionamento. Você sentir que as pessoas já te conhecem. É isso que me deixa, assim, curioso. Porque é como, mal comparando, um artista lá na Globo, lá no Brasil, e aí ele começa a sentir que, pô, as pessoas estão me reconhecendo na rua, sei lá, ou eu conheci fulano e o fulano me botou, entendeu, em contato com esse. Como é que é essa, entendeu? Depende muito da pessoa. No meu caso, eu sou muito exigente. Então, eu precisei produzir 20 filmes pra achar que eu era produtor, entendeu? Você falou isso pra mim, né? Às vezes demora muito pra achar que eu era. Então, talvez eu já tivesse um certo respeito antes, mas eu não achava que era, entendeu? Então, depende do grado de exigência da pessoa, né? É, e hoje em dia você tá vendo aí muitos mexicanos ganhando prêmio, né? Que eram como produtores. Diretores, especialmente, né? O Padilha, por exemplo, no NARC, aumentou, assim? Melhorou o mercado pra quem é no Brasil? Eu acho, eu acho que abriu, eu acho que deu uma democratizada, assim. Na minha época, eu só fazia filme de 35 milímetros. Pra fazer um filme era 2, 3 milhões de dólares. Hoje em dia você pode fazer um filme com a câmera de celular. Ah, e isso facilitou pra quem não é daqui que você deve ser? Democratizou, né? E aí você começa a exercitar. E tudo na vida é exercício, futebol, tudo, né? Lógico, lógico. Então, antes, os brinquedos pra treinar não existiam. E o custo, o pedágio de entrada era como se fosse pra não entrar. Era limitado a uma... Tinha um monopóliozinho aqui? Total. Era quem? Steven Spielberg, Oliver Stone, essa galera aí. Galera fraca, mas... Mas só podia entrar quem fazia a faculdade ABC ou D. Sei. O custo da faculdade é altíssimo. Pra entrar, só entrava filho ou sobrinho. Existe uma certa... Tem um cachorro aqui batendo papo com a gente no meio da gravação, mas tudo bem, continuando. Então, pra entrar na faculdade era muito difícil, então você não se preparava também, você não tinha condição de aprender. Claro. Então hoje em dia você tem como baixar um programa no computador e aprender a editar em casa, filma no celular. Então hoje em dia quem tem talento chega e é mais aberto. É. Não tem essa coisa. Justin Bieber foi descoberto cantando no banheiro, cara. É, eu ia comparar com a música exatamente isso. Quando você abre tanto assim, também vem muita gente incompetente também, óbvio que... Mas não entra. É, então, mas no fim das contas, com o tempo... Não, eu acho bacana. Eu acho bacana, porque o sonhador, existe o sonhador que culpa o sistema. E agora ele não pode mais culpar, porque tem cara que é ruim. É. Não tem habilidade pra coisa. É. Então ele tem uma chance de fazer um, dois, três, quatro trabalhos, se olhar na televisão e chegar à conclusão que ele não é bom, né, cara? Se ele tiver autocrítica, né, cara? Qual foi os caras mais, assim, que eu vi que você trabalhou com o Nicolas Cage, com o Stan Lee, quem foram os principais aí que você pôde trabalhar junto, que você olhou assim e falou, pô, tô com um cara aqui agora, esse... Stan Lee. É, o Stan Lee. Não discutivelmente. Foi a pessoa, a alma mais... foi o ser humano mais brilhante que eu conheci, mais iluminado, mais puro, mais do bem, o cara de maior êxito, com maior influência no box office mundial. Impressionante. Impressionante. Eu vi várias vezes as pessoas tocarem nele e chorar. Você sabe que você é filho de um grande ídolo, você sabe essa adoração que as pessoas têm. Sim, não, e eu tenho criança agora e, cara, eu fui ver o último filme agora do Avengers, do Vingadores, lá do Endgame, e é impressionante. Tem uma hora que aparece ele, que o cinema inteiro, no Rio de Janeiro, começou a aplaudir e gritando. Cara, coisa incrível. Muito. E nem é um dos principais, não é o ator, ele é o dono e ele aparece em toda coisa, né? A gente tem uma coisa muito bacana, a frase que simboliza ele é que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, ele era um cara que era muito consciente, a preocupação dele era realmente fazer o bem, era de inspirar, não era carro, lanche, helicóptero, nada disso, cara. Um cara bom, meigo. Eu tive a honra de fazer um projeto com ele antes do falecimento. Tinha um projeto chamado Aliados da Amazônia, que estamos lançando esse ano no Brasil. Que legal. É, um livro com quatro super-heróis da nossa floresta e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar. E ele se interessava por isso, por essa parte do Brasil? Muito preocupado, muito preocupado com a floresta, com a continuidade da nossa civilização. Cara, muito bacana, cara. Então, sem dúvida, foi a pessoa mais especial que eu encontrei, não só na minha profissão, mas em toda a minha vida, assim. Bom, bem legal. Você trabalhou com o Fifty Cent também, né? Trabalhando de rap, que é o meu parceiro de rap. Aí sim, aí eu falei, agora é o La Pena, vai com o tempo. Mas quem mais gente que teve, que eu estou esquecendo aqui? Danny Glover. Danny Glover. Val Kilmer. Não é só o trabalho reconhecido também, você ter o respeito de pessoas importantes aqui, né? É, mas não sei se você tem esse respeito todo. Tem, tem sim, cara. Tem sim. Vamos falar um pouquinho do Beverly Hills Film Festival, que você é o presidente agora, presidente de cadeira cativa. Você dá três anos, né? Três anos. Você vai ficar há quanto tempo agora? Termo, como é que é o... É vitalício. É igual o presidente da república? Tô brincando. Você vai ficar igual o João Avelange na FIFA? Queria muito. Vinte anos. Mas conta aí, como é que foi o convite? Como é que você virou presidente? Eu comecei a minha carreira como produtor lá. Foi o primeiro festival que eu competi com o meu filme Bad Guys. E o filme ganhou e daí eu conheci o presidente. Desenvolveu-se uma amizade e ele me convidou para ser presidente há três anos atrás. Pra mim foi uma honra, eu sou fã do festival. Venho do meu background é competição, o MMA. Então era uma projeção natural e é uma coisa que eu aprecio em vários aspectos. Em primeiro lugar, me mantém jovem, conhecendo a garotada, garimpando novos talentos, dando de volta. Porque, na verdade, quando você dá um prêmio a uma pessoa, inspira muito. E é muito bom você ver aquela felicidade. Como é que funciona o Beverly Caneofers? São categorias? São dez jurados. E eu separo três pra cada categoria. Eu faço das três. E tem várias categorias, direção, atuação, coadjuvante, melhor filme, melhor direção. Então, pra cada grupo de jurado, eu dou uma série de categorias, entendeu? Quantos filmes, mais ou menos, que vêm? Se inscreve em os dois mil. Isso de qualquer lugar? Do mundo todo. Do mundo todo. E aí ficam o quê? Os trinta, sei lá? Aí, cada categoria... Existem anos que uma categoria tem mais do que a outra categoria. Depende do ano. Tem mais de bom, então... E muita coisa não é boa. E tem anos que a safra é melhor do que a outra. Sim. Mas está cada vez melhorando. É nítido. E como é que você escolhe? Porque é ator, atriz... Foi com o Raul Mendes, né? Raul, exato. Que eu fiz a entrevista, que ele participou também como jurado. Você escolhe o quê? Produtor, diretor? Eu procuro colocar todos os departamentos. Da indústria. Distribuidor, financiador, diretor, produtor, ator. Para dar uma mesclada. Exato. E não só isso. Durante o festival, nós fazemos seminários. Ah, é? É. Então, nesses seminários, os juízes participam. Ah. Então, é uma chance que a pessoa que atende o seminário... É. Conhecer um ator. Aprender um pouquinho. Exato. E fazer perguntas no final da palestra. Isso é um ponto de vista diferente, né? Muito. Porque o ator, ele pensa diferente do... E você vê, às vezes... Muito inteligente a tua... A tua observação. Porque, às vezes, eles discordam no palco. É mesmo. Tem briga de briga. Não, nem tem briga. É, briga de briga. É, ponto de vista distinto. E ele acontece quando? Em que época do ano? Sim. E já existe... Esse ano vai ser o vigésimo ano e o aniversário. Estamos planejando várias surpresas. Me faz muito bem. Eu acho que a coisa que mais me faz bem é poder retribuir para a molecada, entendeu? Chegar aí e você dá um prêmio a um cara jovem, inspira. Jovem não a qualquer pessoa. Porque a vida... É, mas às vezes é o primeiro filme. E a vida é dura, né, velho? A galera está todo mundo ralando, né? Faz você lembrar de como você começou e tudo. Faz eu lembrar como foi a semana passada. É, mesmo. Não, legal, cara. Parabéns por isso. Eu estou esperando o meu convite. Para o ano que vem eu vi aqui, né? Se eu estou com o presidente... E com o jurado ou não? Vem como jurado ou não? Não, com o jurado não precisa, porque aí você está querendo... Entendeu? Não sou tanto assim. O meu ponto de vista é mais interessante. Já está convidado. Tá bom, legal. Me conta um pouco dos seus planos futuros aí. Porque você falou desse da Amazônia com o Stan Lee, mas eu vi que você também está fazendo o negócio do Casagrande, né? O filme do Casão. Eu comprei os direitos do livro do Casagrande, contratei o Marcelo Rubens Paiva para escrever o roteiro. O primeiro roteiro não foi aprovado pela Globo. Contratamos o segundo escritor, Tomás. E o roteiro fica pronto agora, meados de julho. E aí vamos submeter para a Globo, para aprovação. Que a ideia é fazer um filme. E eles querem também fazer uma minissérie. Que legal. De quatro episódios. Foi um filme que eu quis fazer por várias razões. Dentre eles, o fato que droga hoje é um problema muito sério na nossa comunidade, na nossa sociedade. Com certeza. Não só no Brasil, como em todos os países. Toda família tem uma pessoa que é dependente químico. Eu acho que o brasileiro tem muito tabu, procura esconder as coisas. Eu moro nos Estados Unidos há 30 e poucos anos, como você sabe. Aqui o americano é muito mais à vontade para contar as fraquezas da família. E o brasileiro tem uma certa insegurança. Então é um filme que eu quis fazer com uma mensagem. Para mim o filme não é a jornada de um jogador de futebol que fica famoso. Ele tem uma história muito interessante. E as pessoas às vezes brincam e tal. Mas o que ele passou não foi uma coisa muito... E principalmente agora que é comprovado que é um problema químico. Então você ter qualquer fraqueza, seja ela cigarro, bebida, comida, o que for, não é fácil superar. Na Copa do Mundo nós encontramos com ele e meu pai até falou para ele. Cara, nós já perdemos o Magrão, que é o Sócrates, que era amigo por causa de bebê. Então vê lá, pelo amor de Deus, dá uma... Aliviada. Uma aliviada. Tem algum outro projeto que a gente está esquecendo de falar? Como produtor você planta várias sementes. Então eu tenho vários roteiros que hoje eu tento produzir. No Brasil o próximo que deve começar a rodar é o do Casa. Está aqui nos Estados Unidos, eu tenho outro, mas eu não posso falar ainda. É segredo. Depois você me conta e off. Eu me conta e off eu conto. Não posso esquecer de mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Borges. Meu amigo irmão, Eduardo Borges. Irmão, muito obrigado. Um abraço, parabéns por tudo. Obrigado a você, irmão. Parabéns para você, está arrebentando. Obrigado. Crack das telas agora. Estamos aí.